E aí pessoal, Vlad na área, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais algum daqueles itens bem bizarros que eu importei diretamente da China. E como eu já expliquei em outras situações, um dos maiores desafios que eu tenho aqui no canal é manter um fluxo constante de coisas novas chegando pra poder fazer vídeos diários aqui pra vocês. E galera, é super difícil você conseguir realmente controlar o que tá chegando, ou até mesmo as vezes como eu compro muita coisa porque eu tenho que fazer muito vídeo, controlar o que eu já comprei. Porque quando você compra essas coisas nesses portais da China, as vezes o item pode demorar até mesmo uns 3, 4 meses pra chegar. E aí depois que passou 4 meses, amigo, eu já nem lembro o que eu tinha comprado. Isso significa que o que acontece é que eu acabo ficando com um estoque gigantesco de itens que deveriam virar vídeo, mas que quando chegaram já não fazia mais tanto sentido assim fazer um vídeo deles. E, sendo sincero pra vocês, a verdade é que eu reaproveito esses objetos pra montar um conteúdo diferente pra vocês, que é mostrando esses itens bem bizarros que eu comprei diretamente da China. Bom, pessoal, então como vocês podem ver, tem bastante coisa aqui em cima da bancada, se eu não me engano, são 5 itens diferentes que eu tenho pra mostrar. E galera, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou começar por essa pistolinha que tá aqui. E enquanto eu vou preparando as coisas aqui, você aí de casa já vai se inscrevendo no canal, galera. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. E outra coisa que é super importante, pessoal, eu nunca comentei isso, mas eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso. Galera, o YouTube fica constantemente mudando a maneira que ele faz as notificações aqui no YouTube. E agora, mais do que nunca, é fundamental que vocês ativem o sininho de notificação. Se vocês curtem os vídeos que eu faço aqui no canal, ativa o sininho, galera, é super importante pra mim. E também é super importante pra que vocês continuem recebendo o conteúdo que eu faço aqui diariamente. Então, se inscrevam no canal e também ativem o sininho de notificações aqui embaixo. Bom, mas vamos começar aqui, galera. E pra vocês que sempre me pedem pra continuar com essa série, já deixa aquele like que também é super importante. Então, capricha no like, lindão, e bora, vamos ver o que temos aqui. Galera, saca só essa arminha de brinquedo. Eu acho que, na real, eu tava com uma ideia de fazer um vídeo mostrando as melhores arminhas de água que eu conseguia encontrar no mercado. E essa pistola, esse revólver aqui, parecia ser muito louco no site. Mas na hora que chegou aqui em casa, galera, sendo sincero, eu acho que eu fiquei um pouco decepcionado. E ele acabou ficando guardado aqui no meu estoque. Mas enfim, o que temos aqui? É bem simples o funcionamento dessa arminha, galera. Ela tem um reservatório. Aliás, é um plástico bem mequetrefe aqui, viu? E basicamente é só isso, porque o mecanismo todo tá aqui dentro dessa embalagem de plástico. E pra acionar ela, basta apertar o gatilho. Ela não tem nenhuma forma de bombeamento, que não simplesmente o próprio gatilho. Mas vamos testar, vou encher o reservatóriozinho aqui de água. Ah, galera, e outra coisa. Eu resolvi fazer o seguinte. Quem for inscrito aqui do canal, e tiver o sininho de notificação ativado, e me mandar uma mensagem lá no Instagram, eu vou seguir de volta. Então, se vocês querem trocar ideia comigo, façam isso. Galera, saca só aqui a nossa super pistola d'água. E vamos disparar aqui pra ver se funciona. Olha, o jato até que é forte. Tô molhando toda a mesa aqui, cara. Não é uma boa ideia. Faz o seguinte, é uma boa ideia sim. Vamos afastar um pouquinho aqui do estúdio, e vamos ver se chega até ali, ó. Tô a mais ou menos, vai chutando um pouquinho pra cima, uns dois metros de distância. Vamos ver se chega ali na madeira preta. Olha, cara. Foi forte, hein? Eu acho que isso aqui deve chegar a uns 3, 4 metros. Infelizmente, não vai ter como testar lá fora, porque tá chovendo muito. Mas enfim, beleza. Então, já testamos aqui o nosso primeiro item, que veio diretamente da China. O único problema, galera, é que ele tá pingando muito, cara. Tá pingando pelo gatilho. Eu vou ter que esvaziar pra guardar ela. Enfim, mas testamos o nosso primeiro item. Vamos passar pro próximo, que é algo muito interessante, galera. Porque, saca só o que temos aqui. Tá, Vlad, o que é isso aí? Parece uma meia, uma touca? Não, galera. Primeiro, que isso daqui é uma luva. Sim, uma luva de frio. Mas, galera, não é uma luva qualquer. Porque, por incrível que pareça, essa daqui é uma luva cantil. Ou seja, é uma luva que vai armazenar um líquido que você possa beber. Olha só como funciona, galera. Olha só que coisa bizarra, que coisa diferente. Um dos lados é uma luva completamente normal. Aqui veio também um pequeno funilzinho. E o grande segredo tá no outro lado da luva, na outra mão. Porque, saca só isso aqui, gente. No dedão, a gente vai ter uma pequena abertura. E aqui dentro, galera, não sei se vai dar pra ver direito. Não dá pra ver direito. Mas aqui dentro, dá pra ver, dá pra perceber. Olha o barulho. Compara com esse. Dá pra perceber que meio que tem uma sacolinha, uma bolsa. E a ideia é que, por meio dessa abertura, você vai conseguir armazenar algum líquido. Como, por exemplo, água. Ou qualquer outro líquido que você tenha em mente. Bom, vamos testar? Então, eu peguei aqui o nosso funilzinho. Vou encaixar ele aqui. E agora, gente, não tem segredo. Simplesmente vou despejar o líquido. No caso aqui, vai ser água mesmo. Mas nada impede você... Ué, e agora? Ah, você tem que tirar de dentro da luva primeiro o nosso frasquinho. E agora sim, a gente vai conseguir servir. Vamos lá. E é até melhor porque a gente consegue ver quanta água cabe. Olha só, agora tá caindo. Ah, agora sim. E eu acho que, na verdade, a ideia aqui é colocar aquela água que o passarinho não bebe. Pra você dar uma esquentada quando você estiver fazendo alguma escalada. Ou em algum local que faz bastante frio. Mas tá enchendo bem, cara. Já foi um terço da garrafinha aqui. Olha só. Coube aqui, eu acho que uns 150, 200 ml d'água. E eu vou colocar de volta dentro da luva. Pronto, pessoal. E agora sim, deu certo. Eu coloquei aqui o saquinho com a água dentro da nossa luvinha. Eu tô achando um pouco difícil dobrar, mas eu acho que é porque eu enchi muito. Vamos testar. E vamos ver se isso aqui funciona de verdade. Seria bom ter um frasquinho desse aqui, sei lá, na Sibéria. Olha só, tá saindo água, hein? Eu acho que se eu fechar a mão enquanto eu tô aqui... Me molhei todo, né? Não é tão fácil assim. Hum... Hum... É, é água. Dá pra beber tranquilamente. Quer dizer, não tranquilamente porque eu me babei um pouquinho aqui. Mas enfim, algo extremamente bizarro que veio diretamente da China. Vamos passar pro nosso próximo item. Cara, curti essas luvinhas aqui. Não seriam muito luteis pra mim, mas diferente. Enfim. E o que temos aqui pra mostrar pro próximo, galera, é outra coisa que tem a ver com bebida. Porque eu tenho aqui esses incríveis e extremamente tecnológicos, gelos artificiais que são bem diferentes porque eles têm uma lampadinha de LED colorida dentro deles. Olha só isso aqui, galera. Parece até... Sem brincadeira. Não parece, sei lá, um enfeite de Natal? Cara, como que funciona isso aqui? Olha! É só apertar o botão que ele funciona. E aqui dentro, galera, vocês estão vendo, ele tem meio que um gel, uns cristais aqui. E se você coloca isso dentro da geladeira, esse gel, esses cristais que estão aqui dentro que vocês estão vendo, eles vão ficar extremamente gelados, eles vão congelar. E você pode colocar essas pedrinhas de gelo artificiais diretamente dentro da bebida. Ah, ele tem várias cores. Quer dizer, verde e vermelho. Deixa eu desligar a luz aqui pra ver melhor. Vou ligar todos os gelos, hein? Olha só! É vermelhão mesmo, hein? Vamos ver que outras cores temos. Azul? Nossa, olha como azul ofusca tudo. Nani, você não tá gostando desse gelo, né? Já veio o Miyake. Verde. Laranja. Tá da hora, tá da hora. Esse laranja é bonito, hein? Vou baixar um pouco a câmera aqui. Ah, agora sim dá pra ver bem melhor. Aquele primeiro é rosa, na verdade. O vermelho é esse aqui, galera. Olha só, eu vou trocar aqui. Olha só. Esse aqui tá mais rosa que aquele outro. E eu acho que são essas as cores. São cinco cores diferentes. Ah, não, tem mais. Tem um rosa mais claro. Nossa, é muita cor, cara. Tô fazendo um arco-íris aqui. Ah, e olha só. Tem um modo aqui que fica trocando de cor. Vou colocar no meio aqui. Pera aí. Ah, agora sim. Então são sete cores diferentes que a gente consegue fazer aqui com os nossos gelos. Meu, isso aqui na bebida deve ficar bem legal, cara. Pelo menos fica bem diferente. É isso mesmo. São sete cores diferentes. Legal. Tem um padrão aqui que fica mudando de cor. Lembra o meu teclado, isso. Mas, enfim. Bem bizarro. Eu acho que eu vou usar, galera. Vou colocar isso aqui no freezer. Vou dar uma lavada antes, obviamente. E depois eu vou colocar isso aqui no freezer pra usar. Interessante. Gostei. Vamos passar pro próximo item. E, pessoal, preciso fazer uma confissão pra vocês. O próximo item que eu vou mostrar aqui, na verdade, eu fui meio que iludido. Porque saca só isso aqui, gente. Um incrível kit ninja do Naruto. Uhul! E, galera, quando eu comprei, pareciam que os itens eram de extrema qualidade. Como, por exemplo, a estrelinha ninja parecia ser de metal. Mas, quando chegou aqui em casa, galera, deu pra ver que ela é toda de borracha. E aí eu fiquei pensando, pô, se eu fizer um vídeo com isso aqui, a galera vai xingar um pouquinho. E mesmo aqui, a Kunai aqui, a faquinha, ela também. Eu achei que ela fosse ser de metal. Mas não. Olha só. Bom, é um brinquedo, na verdade, né? É um brinquedo. Mesmo porque nem cabe no meu dedo aqui isso aqui direito. Meu dedo gordo. Eu não consigo nem girar. Enfim. E veio aqui também a faixa que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar na minha cabeça. Enfim, mas beleza. Pura qualidade. Vamos passar agora pro nosso próximo item. Porque agora sim, é algo assustador, galera. Eu sempre quis ter uma dessa, na verdade. Porque temos aqui uma máscara que vai me deixar extremamente mais bonito e mais agradável. Tenho aqui uma máscara do Vlad bonitão. Olha só que coisa linda. É tipo a máscara do... Dos Jogos Mortais. Vamos ver que belezinha. Cara, e é uma versão meio tosca, na real, né? Mas vamos experimentar. Vamos ver como ela é. E depois que comecei a usar os produtos Jiquiti, a minha aparência mudou drasticamente. Esse é o Vlad de antes. E agora vocês vão conhecer o Vlad pós-Jiquiti. Olha só que aprimoramento. Muito mais bonito agora. O cabelo cresceu. Escureceu. Não tá mais branco. As orelhas também aumentaram. O nariz, então. Que coisa linda. A dentição. Saca só que dentição saudável. Nossa, isso aqui tá fedendo demais, mano. Eu acho que veio diretamente da China. E os caras... Olha, meu. Tem um fio de cabeça. O que é isso, cara? Nossa. Eu acho que veio diretamente da fábrica de plástico lá da China. Sei lá, cara. Tá muito fedido. Vou passar pro último. E tem que não aguentar isso, não. Bora. E galera, na verdade, talvez eu conseguisse usar isso aqui pra algum outro vídeo. Mas eu achei bem bizarro. Achei interessante trazer no vídeo de hoje. Porque eu tenho aqui uma incrível arminha de jogar boliche. E eu acho que não existe nada mais chinês do que isso aqui, cara. Vamos abrir. É hora do unboxing. Que legal, cara. Ah! Eu adoro isso. Olha só como os chineses são preocupados. Segurança em primeiro lugar. Bom. Vamos passar pro resto aqui. Temos aqui... Alguns pinos de boliche. E os pedaços das armas. Da arma aqui. Ah, olha que legal, galera. Ele já veio aqui meio com umas urbis feitas. Porque essa arminha aqui, na verdade, ela é híbrida. Ela pode disparar tanto as urbis, quanto também os dados nerds aqui. Enfim. O que eu vou fazer é terminar de montar nossa arminha. E aí a gente vai poder jogar um pouquinho de boliche aqui. Só veio três pinos, cara. Nossa. Só veio três pinos. E esse pino aqui nem fica de pé fica. Olha só. Algum fica? Aê. Esse ficou. Esse ficou. E esse aqui eu vou ter que dar um jeito de fazer ele ficar de pé também. Mas enfim. Três pininhos. Temos aqui uma incrível mira telescópica que, na verdade, serve pra gente conseguir colocar as nossas urbis. É só encaixar aqui do jeito certo. Aí, já foi. Beleza? Já montei, na verdade, galera. Porque aqui não tem segredo. Olha só. Ela vem aqui com os dardos. Eu posso colocar simplesmente o dardo aqui na ponta. armar ela. Opa! Saiu a mira na minha mão. China. Armar ela. E disparar contra os nossos pinos. Eu acertei bem no meio e, mesmo assim, eu consegui derrubar. Eu sou bom. Quer dizer, talvez não tanto. Mas enfim. Vamos testar aqui agora usando as urbis, que eu acho que são mais potentes. E eu vou arrumar esse pino aqui pra deixar ele de pé também. Beleza! Então, já armei aqui os pinos de boliche. E o próximo passo é carregar a nossa arma com as urbis. Eu acho que eu tenho que abrir aqui em cima essa tampa. É isso? É isso aqui mesmo. Eu abro aqui em cima a tampa e coloco algumas dessas urbis aqui. Isso aqui deve ter sido feito com a água mais suja e mais tóxica possível. Como assim, Vlad? Você tá questionando os padrões ambientais das empresas chinesas? Peço desculpas, mas sim, estou. Beleza! Carreguei aqui um pouquinho. Caiu uma bolinha no chão, vai contaminar a casa, mas beleza. Vamos testar. Vamos ver se eu consigo acertar os pininhos. Carregada. E vamos efetuar o disparo. Opa! Cara, a urbis que tinha aqui se despedaçou. Mais uma. Foi tipo um tiro de 12, na verdade. Olha só, ela tá disparando urbis em pedaços. Eu vou até parar de atirar, porque isso aqui vai ser muito chato de limpar. Mas enfim, pessoal, eu acho que com isso a gente conclui o vídeo de hoje. Já mostrei pra vocês todos os itens bizarros que eu tinha aqui. Então a gente começou com a nossa arminha de água bem rudimentar. Depois a gente passou pras nossas super luvas que escondem o segredo, porque ela tem essa bolsinha que permite você armazenar líquidos. Depois disso a gente viu o meu super kit ninja aqui do Naruto. E também a que com certeza é a máscara mais fedida de todos os tempos. E por último, a gente acabou com a nossa arminha híbrida que dispara nerf e orbis em cima de um jogo de boliche que na verdade só tem 3 pinos. Galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E deixem aqui embaixo nos comentários qual desses itens que eu apresentei que vocês curtiram mais e qual desses itens que vocês usariam no seu dia a dia. E pessoal, eu sei que eu já falei no começo, mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreva. E galera, não custa nada. Ativa o sininho de notificação aí embaixo que ajuda muito. Ah pessoal, e se vocês quiserem também, talvez eu sorteie essas armas pra vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem sorteio ou não. Enfim, pra fechar o vídeo aqui mesmo, capricha no like lindão. Beleza, valeu, falou e até a próxima.